Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou fazer um vídeo a pedido da minha amiga Luisa, do canal Porta da Lu, que me pediu para falar sobre métodos de reprodução da jabuticabeira. Estou mostrando aqui para vocês a minha jabuticabeira. E vou falar um pouco aqui sobre ela, porque essa é a jabuticabeira sabará. Comprei ela há mais ou menos oito anos. Quando eu comprei, ela tinha mais ou menos um metro de altura, mais ou menos daqui para baixo. Então, acredito que ela tenha mais de dez anos de idade. Ainda não produziu. A jabuticabeira sabará demora cerca de quinze anos para produzir. E o método de reprodução, como qualquer planta arbórea, é através de sementes. Essa minha foi plantada de semente. E dá para se fazer um enxerto para que ela comece a produzir mais rápido. Porém, a minha não tem nenhum tipo de enxerto. Ela é 100% natural. Outras espécies de jabuticabeira, como a jabuticabeira híbrida, plantadas de semente, ela começa a produzir com cerca de três anos de idade. E ela também produz mudas aqui na base do caule. Essas mudas, elas podem ser retiradas, cavando aqui a terra na base e cortando a muda já com raízes. Esse é um método bacana e rápido de reprodução. Também pode ser feita estaquia, mas algumas pessoas já fizeram. Mas eu não recomendo, porque já vi em alguns vídeos, pessoas dizer que já conseguiu enraizar estaquia de jabuticabeira. Porém, também já vi muita gente dizer que é uma prática quase que impossível. Mesmo usando o melhor enraizador do mercado, não se consegue propagar por estaquia. Porque ela é uma planta que precisa de muita água. E por mais que você pode fazer estaquia na água com o enraizador, ainda não consegue obter raízes na sua estaca. Muitas pessoas fazem através de enxerto. No caso da minha, que ela nunca produziu, eu poderia, no caso, cortar aqui e enxertar um galho de uma outra espécie, ou até mesmo da sabará, desde que seja de uma jabuticabeira que já esteja produzindo, enxerta aqui esse galho daqui para cima, o galho que foi enxertado. Como a planta já estava produzindo, a planta de onde eu retirei o galho já estava produzindo, esse galho começaria a produzir. Porém, o restante da jabuticabeira continuaria sem produtividade, porque ela ainda não tem idade para estar produzindo. Tem também o método de alporquia, que nós vamos fazer um aqui, para mostrar para vocês, que pode ser feito, desde quando a planta já esteja produzindo. Eu vou fazer só para demonstrar, porque a minha, como ela não está produzindo, não tem serventia fazer uma alporquia. e eu vou reproduzir uma muda, eu vou produzir uma muda que ainda vai demorar para produzir. Então, não vale muito a pena não, vou fazer só para demonstrar aqui para vocês. mas eu recomendaria para a jabuticabeira plantar de semente a jabuticabeira híbrida, porque mesmo de semente em três anos ela já estaria aí produzindo os primeiros frutos. Então, acaba que vale bastante a pena ou até mesmo comprar, você comprar uma muda, a híbrida, já produzindo, ela tem um valor relativamente alto. Aqui na minha cidade, produzindo custa cerca de 50 reais. Encontrei mudas menores, que ainda demorariam cerca de um ano e meio para produzir, por 20 reais. Então, às vezes vale mais a pena você comprar uma muda e aguardar um ano para que ela comece a produzir do que ficar tentando fazer estaquia. Nós vamos fazer aqui uma alporquia para demonstrar que é uma maneira rápida de reprodução, porque costuma enraizar com aproximadamente três meses. eu já fiz a alporquia e não obtive sucesso. Porém, porém, eu vou tentar mais uma vez. Vou fazer uma aqui e vou atualizando para vocês. Se der certo, eu mostro o resultado. Se não der também, eu vou mostrar o resultado. nós vamos cortar aqui, fazer tipo um anel ali na casca, retirar totalmente a casca, não pode ficar nenhum vestígio, porque senão cicatriza novamente. nós vamos cortar, tirar totalmente a casca daquela parte ali para fazer a nossa a nossa alporquia. Olha só, pessoal, depois de feito o anel, ele fica assim, sem nenhum vestígio da casca. Agora, a gente vai colocar, ali pode ser colocado areia, serragem, terra mesmo, substrato. nós vamos usar essa palha. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Nós vamos utilizar isso aqui, isso aqui é grama que a gente que a gente corta e rastela. Nós vamos usar essa grama para colocar lá, porque ela mantém a umidade, então, eu acredito bastante que vai ser vai ser mais fácil aqui o enraizamento com essa grama. Aí nós vamos colocar ali um pedaço de tecido, amarrar na parte de baixo. A vantagem desse tecido pode ser utilizado o plástico também, mas a vantagem do tecido é porque fica fácil para molhar. Você pode estar aí molhando o tecido que vai que vai molhar também a palha aí embaixo vai manter a umidade aqui para que a gente tenha aí sucesso na nossa alporquia. como eu falei, essa jabuticadeira ainda não está produzindo, a gente vai fazer essa alporquia aqui só para demonstrar para vocês, porque de todo jeito se ela enraizar ela vai demorar para produzir. Mas para quem tem um pé de jabuticabeira já produzindo e quer fazer uma muda, esse é o método mais recomendado. e para quem quer plantar de semente escolhe a jabuticabeira híbrida porque ela é a mais precoce na produção. Essa daqui a gente comprou, mas compramos porque a jabuticabeira sabará apesar de demorar muito para produzir, ela é uma jabuticaba muito saborosa, muito considerada e acaba se tornando muito cara quando se compra já adulta, já produzindo uma jabuticabeira de 15 anos de idade não se compra por menos de dois mil reais aqui na minha cidade não. Então vale muito a pena para quem tem paciência de esperar. Aí é só amarrar, pessoal, não tem muito segredo não. É só amarrar e manter sempre úmido que com três meses aí a gente já vai ter um resultado. Espero que tenham gostado, se ficou alguma dúvida pode deixar aí nos comentários. Muito obrigada minha amiga Luisa do canal Porta da Lu. Desculpe a demora para fazer o vídeo, mas mesmo postando vídeos todos os dias a gente não consegue fazer todos, tem muito vídeo aí na lista para poder fazer, mas a gente está sempre disposto a estar respondendo todas as dúvidas e sempre trazendo vídeos bacanas aí para vocês. Se gostaram deixa aí o seu like, se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo.